Olá, boa noite. Veículos de luxo, dólares e euros foram apreendidos na casa do mergulhador Capixaba preso por tráfico internacional de drogas. Os entorpecentes eram colocados em cascos de navios. Essa prisão aconteceu durante uma operação da Polícia Federal em quatro estados do país. O mergulhador profissional Lucas Donati, de 37 anos, foi preso no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A prisão faz parte da Operação Diver, da Polícia Federal, que investiga o tráfico internacional por meio de navios. Esse alvo que foi preso hoje, ele era o principal mergulhador dessa organização criminosa. Então ele colocava droga nos navios, ele colocava cocaína nos navios que estavam ancorados aqui nos portos do Espírito Santo e depois ele viajava para o exterior e retirava essa cocaína em portos da Europa, por exemplo, da Europa ou da África. O mergulhador foi preso quando embarcava para a África do Sul. Ao que tudo indica, ele estava em Guarulhos para viajar para a África do Sul, muito provavelmente para retirar droga de navio na África. Os policiais federais vasculharam a casa do mergulhador em Vitória. Foram apreendidos motores de impulso para mergulho, um carro e uma motocicleta. Também recolheram R$ 290 mil, dinheiro de possíveis pagamentos ao mergulhador. Parte desse montante era em dólar e em euro, ou seja, isso significa que ele recebia pagamentos em dólar e em euro de acordo com os locais em que ele mergulhava. Ele não tinha uma fonte de renda lícita, então todo esse valor que nós encontramos na casa dele, muito provavelmente era fruto desses mergulhos para a organização criminosa que trafica cocaína. A quantidade de droga enviada do Brasil para o exterior era grande, segundo a Polícia Federal. Eles colocam bolsas com entre 50 a 80 quilos de cocaína e chegam a colocar 5, 6 bolsas dessas. Então, muitas vezes, os navios chegam a transportar 400 quilos de cocaína para a Europa ou para a África. A operação foi conduzida pela Polícia Federal do Rio Grande do Sul. Além do Espírito Santo, havia alvos em São Paulo e Santa Catarina. Agora, as investigações buscam identificar os demais integrantes dessa rede de tráfico em portos do Brasil e do exterior. É um mergulho extremamente especializado, poucas pessoas têm o conhecimento para fazer esse tipo de mergulho e o que a gente sabe é que essa pessoa atuava sozinho para esse fim. Mas essas organizações criminosas, elas têm braços em todos os locais. Nós sabemos que a cocaína é produzida na América do Sul. Então, essa cocaína entra da Bolívia, atravessa todo o Brasil, é colocada no navio, é mandada para a Europa, na Europa é vendida. E depois, um dado importante, esse dinheiro obtido com a venda da droga, ele é lavado. Então, essas organizações criminosas, elas funcionam como verdadeiras multinacionais do crime. E também foi preso em São Paulo, um homem apontado como uma das lideranças do crime organizado aqui no Estado. Foi durante uma operação nacional do Ministério Público. Os alvos eram suspeitos de fazer parte do PCC, Primeiro Comando da Capital. Os presos foram levados um a um para exames no Departamento Médico Legal de Vitória. Durante a manhã, aqui no Estado, oito pessoas foram presas acusadas de integrar o primeiro comando da capital, facção criminosa com origem em São Paulo. Eu não tenho nenhuma ligação com o PCC, não. Você não sabe por que você está sendo preso? Sei lá, ora. De acordo com o Ministério Público, são bandidos perigosos, responsáveis por crimes violentos, tráfico e lavagem de dinheiro. Uma grande liderança do Espírito Santo foi detida, foi presa aqui em São Paulo, na capital. Também houve prisão de grandes lideranças de facção no Rio Grande do Sul. Uma grande liderança do Estado do Pará também foi presa nessa operação. As prisões fazem parte da Operação Nacional do Grupo de Combate ao Crime Organizado. Ao todo, foram cumpridos 228 mandados de prisão em três estados, sendo 23 deles no Espírito Santo. Os mandados expedidos pela 6ª Vara Criminal de Vitória foram cumpridos em Cachoeiro de Tapimirim, Castelo, Vila Velha, Serra, Viana, Cariacica e Vitória. Foram apreendidas muitas armas, aqui é bom que se pontue pistolas semi-automáticas que nós acreditamos podem ter sido usadas na execução, em execuções passadas e podem ajudar a esclarecer crimes ainda não esclarecidos. Um número muito grande também de drogas, valores absolutamente expressivos, quantias em dinheiro, computadores, documentos que poderão alimentar e deverão alimentar ações futuras em todo o Brasil. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão para coletar provas. Está sendo apreendido hoje, vai desencadear inúmeras outras operações localizadas e quem sabe até uma outra operação nacional. E um homem foi preso por exploração sexual. Ele estava em uma casa onde menores de idade se prostituíam no bairro Itapuã, em Vila Velha. Essa operação acontece em todo o país. Foi no segundo andar deste prédio, que fica na orla da praia de Itapuã, em Vila Velha, que a polícia prendeu um homem suspeito de exploração sexual. No local funciona uma casa de prostituição. Quatro mulheres foram encontradas, incluindo uma adolescente de 16 anos. Nós encontramos um ambiente próprio para fazer programas de relações sexuais. Encontramos um homem menor. Pode ter menor de forma alguma. Mesmo que as pessoas, o que ocorre muitas vezes, por exemplo, juntam três, quatro meninas, alugam uma casa e começam a fazer o programa nesta casa. Se tiver menor, todas serão responsabilizadas. A prostituição não é crime. Se a menina faz a prostituição, não é crime. Agora, se alguém está explorando, levando uma vantagem em cima dos programas sexuais, essa pessoa incorre em crime. A adolescente contou à polícia que saiu de Santa Maria de Getibá, onde mora com a família, e chegou na madrugada de domingo em Vila Velha. O convite partiu de uma amiga que trabalha no local. Ela falou que veio do interior do estado e que não tinha ninguém aqui para ela. Que realmente ela estava fazendo o programa e que deixava o dinheiro com o Marcos para receber depois. E por ela ser menor, ela foi entregue ao conselho tutelar da região de Vila Velha para dar o destino nela previsto em lei. De acordo com a polícia, após a prisão do proprietário do imóvel por tráfico de drogas, Marcos Fonseca Soares, de 26 anos, teria assumido o negócio. Ele disse que não sabia que a adolescente era menor de idade. Eu não sabia a idade da pessoa. Estava trabalhando também, senhora. E você trabalha com isso há quanto tempo? Ah, já faz um ano já. A de menor estava e eles me acusaram injustamente, falando que eu que era responsável por ela. Eu falei que tinha outros de maior no mesmo local e eles falaram que eu tinha que responder por ela. A prisão em flagrante que aconteceu em Vila Velha se junta a casos semelhantes que estão sendo investigados com mais rigor neste mês de maio. Até o dia 18, uma operação busca reprimir a exploração sexual infantil e de adolescentes em todo o país. A operação aí é uma operação da Secretaria Nacional de Segurança Pública. O suspeito foi autuado em flagrante por manter estabelecimento para exploração sexual e por corrupção de menores. Ele foi levado ao presídio. Uma mulher foi assassinada pelo ex-companheiro com um tiro no rosto. O caso foi no sul do estado. Dara Caroline Souza Santos, de 27 anos, foi morta no bairro Cidade Nova, em Marataízes. Ela chegou a ser socorrida para o hospital da cidade, mas morreu. O suspeito é o ex-companheiro de 24 anos que tem envolvimento com o tráfico de drogas. Ele foi preso logo em seguida pela polícia, foi autuado por feminicídio, levado ao presídio e a arma usada no crime foi apreendida. A motivação ainda está sendo investigada. Agora olha só essa história. Um homem acusado de assalto foi baleado pelo suspeito em Cariacica. O homem, atingido pelo disparo, lutava com um motoboy que tentou recuperar o veículo. As imagens mostram a vítima já baleada. O motoboy de 22 anos aparece deitado próximo ao meio fio. Ele recebe o apoio de moradores, enquanto aguarda a chegada do socorro. A vítima foi atingida por disparos de um assaltante ali mesmo, no bairro São Francisco. Mas essa história começou horas antes, não muito longe dali, na região de Cruzeiro do Sul, em Cariacica. A vítima aguardava uma corrida quando foi abordada por dois assaltantes armados, que levaram a moto dele. O motoboy conseguiu rastrear o veículo e chegou até essa rua, no bairro São Francisco. Aqui, ele reconheceu um dos criminosos e, muito nervoso, acabou partindo para cima do bandido. Eles entraram em luta corporal, mas, infelizmente, o motoboy acabou sendo baleado duas vezes. Uma vez no ombro e a outra vez no cotovelo. O outro assaltante tentou atirar contra a vítima. Ele errou e acabou acertando o próprio comparsa. Nós conversamos com um motoboy que se diz traumatizado por tudo que viveu. Eu moro no bairro vizinho, é difícil, aconteceu umas coisas dessas, entendeu? Eu tenho um trauma. Agora é só terminar de se recuperar para eu estar voltando a trabalhar, recuperar a minha moto, entendeu? No local do crime, as marcas de sangue registram toda a violência que ocorreu na noite dessa terça-feira. Quem mora na região diz que assaltos são constantes e o sentimento é de insegurança. Tem uns sete anos que eu moro aqui e eu não acho que lá essas coisas... Antigamente era melhor, agora a situação está ficando pior. Até de levar o celular para a rua, nem saio com o celular. Não saio. Tenho medo. Eu moro aqui há 30 anos e a segurança está muito ruim, muito ruim. Igual eu falei com você, minha filha teve dois celulares roubados no mesmo mês. O suspeito baleado foi socorrido pelo SAMU e levado para o Hospital São Lucas. Já o outro assaltante fugiu e não foi localizado. Esse crime segue sob investigação da Polícia Civil. Sobre a insegurança, a Polícia Militar diz que faz patrulhamento ali na região. Pediu, inclusive, que uma viatura seja acionada pelo CIO de 190 sempre que houver ocorrência em andamento. Já a Polícia Civil diz que o suspeito, de 33 anos, estava sob escolta no hospital. Mas ele foi liberado após a autoridade policial entender que não tinha elementos suficientes para a prisão em flagrante. A seguir, o professor é preso, acusado de armazenar imagens de exploração sexual infantil. Os detalhes, já já. Um professor foi preso em outra operação da Polícia Federal em Vitória. Ele tinha imagens de exploração sexual infantil no celular. O superintendente da Polícia Federal falou sobre essa prisão. Vamos ver. Hoje, a Polícia Federal, no Espírito Santo, deflagrou a operação Observante 2. Foi cumprido um mandado de busca e apreensão em Vitória e efetuada uma prisão em flagrante de um professor desempregado de 58 anos que mantinha em seu telefone celular imagens de exploração sexual de menores. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e, se somado à pena dos crimes praticados, pode ser condenado a até 10 anos de cadeia. O professor detido já foi encaminhado ao presídio. Será realizada daqui a pouco, pela Polícia Civil, a reconstituição do assassinato do músico Guilherme Rocha. Ele foi baleado durante uma discussão com um soldado da Polícia Militar, Lucas Torezani. A repórter Glacieri Carrareto está ao vivo no condomínio onde o crime aconteceu e vai acontecer a reconstituição. Não é isso, Glá? Boa noite. Boa noite, Isabela. Boa noite a todos que nos acompanham no TN2. A reprodução simulada faz parte das investigações da morte do músico Guilherme Rocha, de 37 anos. O Guilherme Guigui, como era conhecido pelos amigos, foi morto aqui no condomínio em Jardim Camburi, onde ele morava com a esposa e a enteada de 12 anos. O crime aconteceu no dia 17 de abril. Guilherme foi morto por um disparo feito pelo soldado Lucas Torezani, de 28 anos. As imagens do condomínio mostraram o momento em que Guilherme desce já de madrugada e pede para o soldado abaixar o som, que ele estava ouvindo música alta e bebendo com os amigos. Já era madrugada. Nas imagens dá para ver o momento em que Guilherme e o soldado discutem e o soldado aponta a arma para Guilherme e faz o disparo. Ainda uma cena que chamou muita atenção, chocou a todos, é que depois do disparo o militar ainda, Lucas Torezani, ainda bebe novamente, ingere novamente a bebida que estava no copo que ele carregava. Nós estamos aqui no condomínio, aguardamos a chegada da polícia civil. Também a presença do próprio militar ainda não foi confirmado. Se ele estará aqui, se ele vai acompanhar a reprodução simulada, advogados também e a perícia da polícia civil. Isabela, é com você. Obrigada, viu, Glacieri. Amanhã você confere todos os detalhes no TNU. A seguir, moradores e comerciantes animados com a nova orla de Meaípe, é já já. Comerciantes de Meaípe, em Guarapari, estão na expectativa de aumento nas vendas. É que após as obras de ampliação da faixa de areia da praia, turistas e moradores da região voltaram a frequentar o local. Uma orla digna de um cartão postal. A animação do vôlei na praia não deixa dúvidas. Meaípe está diferente. Para melhor, claro, né? Eu sou carioca e me apaixonei por isso aqui em 1970. E fui vivendo, fui vivendo, até que em 81 arranjei uma capixaba, me casei e vim morar no Espírito Santo. E agora escolhi Meaípe para coisa assim. Dei 80 para cá, eu frequento Meaípe constantemente. Já frequentava agora, então. Em menos de dois meses, o cenário se transformou. A gente mostrou aqui no TN o trabalho intenso de engordamento da orla. Na época, os moradores estavam acompanhando e na expectativa. Esse rapaz aí foi muito devastado, perosão do mar. Agora vai ser show de bola, hein? Antigamente era melhor, né? Uns tempos atrás, anos atrás. Aí depois parece que deteriorou um pouco, mas agora com essa obra, pelo visto, vai ficar muito bom. Juliana, até que enfim, né? Porla, o calçadão está ficando pronto também, daqui a pouquinho, né? É a próxima etapa. A gente está com a esperança de que Meaípe possa ser o Meaípe de 15, 20 anos atrás. Lotado, recebendo vários turistas. Agora falta só o calçadão ser concluído. Hoje dá para aproveitar a praia, as famílias vêm, sentam na beira da praia, conversam. Então, assim, está um clima muito gostoso. Pois é, quem é de vôlei, vai no vôlei. Quem é de caminhar, dá um passeio. Quem é de tomar um solzinho, aproveita. E quem é de curtir uma fresquinha, não perde a oportunidade. Eu vim de Brasília, está com um ano, eu vim passear. Aí, chegando aqui, eu vi que Guarapari é uma cidade, assim, acolhedora. Porque aqui todo mundo se conhece, todo mundo se respeita. Voltar para Brasília, eu não volto. Muito lindo mesmo, estou gostando. Ficou um espaço bom, né? Quem nunca teve a oportunidade de praticar um esporte, então esse vôlei, como é um vôlei adaptado, tem uma facilidade, né, para quem está querendo começar a fazer alguma prática de esporte. O sonho que está sendo realizado. E eu lembro, assim, com muito carinho, da década de 90, quando tinha gincana aqui na praia e tal. Então, a gente quer trazer isso de novo. E eu acho que a gente está conseguindo, sim. Graças a Deus, o objetivo está sendo atingido. Mudanças que atraem turistas. E quem já está sentindo que o movimento melhorou é quem trabalha com restaurante. A cidade já é linda e maravilhosa, né? As praias lindas, limpas, bonitas. E que não esqueça de Guarapari, que volte sempre. Muito legal, está muito bonito, né? Convenhamos. Olha, sobre as obras do calçadão e a urbanização na orla, a gente cobrou a prefeitura, ela disse que aguarda agora a avaliação do banco para a liberação do recurso federal. A gente está de olho, viu? O TN2 fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Boa noite e até amanhã.